A insegurança, a violência em Caicó continua aumentando infelizmente. São homicídios, roubos, assaltos e casas também invadidas por bandidos armados. Mons. Antenor Salvinho de Araújo, que está aqui ao nosso lado, padre querido e conhecido em toda a região, sentiu na pele essa violência. Mons. Antenor, como aconteceu tudo, sou com tantos anos na igreja, homem, já posso considerar caicoense, sentiu na pele essa insegurança. Bem, bom dia, Cardoso, Geraldo e Roberto. Ontem, após a ceia, nós seamos, era eu, meu sobrinho e um amigo de Timbaúba, genealogista e também estava presente um colega de Pedrinho. Nós ceamos e em seguida eu disse, bom, eu não vou fazer sala para vocês, eu vou assistir algum jornal, vou subir. E eles foram para a área lá de fora. E eu subi, liguei o televisor, ainda estava no comecinho do Jornal Nacional. Então lá eu estava assistindo o Jornal Nacional tranquilo, como todas as minhas noites. Eu sempre estou escrevendo, lendo, termino as orações e, enfim, tudo normal. Daí a pouco, Pedrinho vai subindo. Porque quando aquele colega que estava lá com ele lá fora tratou de sair, e o de Timbaúba já tinha ido para a faculdade, Pedrinho, ao abrir o portão, que o colega foi saindo, aí os quatro assaltantes chegaram. Então eles tiveram de entrar e ele disse, eu quero ver tudo e se não me mostrar, disse para Pedrinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Bem, aí Pedrinho, então, entrou com eles e foi subindo, o colega na frente. E quando Pedrinho entrou na minha sala, que eu estava sentado dentro do televisor, eu pensava que Pedrinho me apresenta, o colega, e os outros foram entrando depois de Pedrinho, e Pedrinho disse, tio Nonô, um assalto. E o colega disse, ô, pois sente e tal, e terminou um assalto. Bem, aí eu pensei que era brincadeira. Eu quase que pego na mão do primeiro, e aí o outro foi chegando, e o outro, e o outro, e eu quase que digo, pois ainda tem um cafezinho, a gente já seou, mas o que é um suco, pensando que era brincadeira. E cada um já com revolver, eu pensava que era brincadeira. Bem, aí ele terminou um assalto, e eu continuando diante do televisor, e eles entrando, e se me rodeando, e aí o Pedrinho, quando disse pela terceira vez, aí foi que eu fui acreditando. Eu pensava que era a brincadeira, e no fim eles iam gargalhar, e tudo, o revólver me pareceu de brinquedo, me pareceu. Então, ele já foi tirando o anel, já foi falando em dinheiro, já foi tirando o anel, já foi tirando o correntão que estava no meu pescoço, já foi tirando o relógio, e já foi abrindo uma pasta lá, e eu disse, essa pasta aí só tem livros e cadernos. Eu fui perguntando pelo cofre, eu disse, aí dentro tem um cofrinho, e já trouxe o cofre portátil. E já foi pedindo para ensinar o segredo, eu disse, não, está bem. Aí ele abriu, aí já foi tirando o que tinha dentro. O que é que tinha dentro? Tinha mais dois correntões, eu estava com um e tinha lá dentro dois correntões, e tinha também as pulseiras da minha irmã, três pulseiras da minha irmã. E pronto, e ele foi indagando mais de dinheiro, eu disse, não, aqui não tem dinheiro não. Mas eu ainda muito tranquilo, mas já sentindo que era um assalto, mas... A ficha não tinha caído totalmente ainda. Eu estava ainda bastante tranquilo. E aliás, fiquei até o fim. Dormi a noite toda. Sim, então ele, no momento o Pedrinho disse, vamos para descer, vamos descer. Eu pensava que era Pedrinho me chamando para descer, mas eles tinham determinado que nós desêssemos. Aí fomos lá para o quarto da minha irmã, que a minha irmã está prostrada, tem a enfermeira. Aí entrava no quarto, então a minha irmã, a enfermeira... A minha irmã não deu notícia. E eu, Pedrinho e o colega de Pedrinho, até o cachorrinho também estava... Assim, a gente se sentou, ele deixou só a meia luz e trancou essa porta. Sem notar que esse recinto dava para outro... Esse quarto dava para outro quarto, para o quarto de hóspedes, eles nem... Aí sumiram. Então eu pensei, pronto, então lá em cima eles estão fazendo raspa. E eu, com mais cuidado ainda, com as minhas imagens que você conhece. É dourada, né? Então ele pensava que era ouro em pó e talvez se quebrasse ou mutasse, enfim. Ele lá em cima e demorou, demorou, porque enquanto nós descemos e ele lá em cima, foram uns 20 minutos. Então eu perguntei a senhor Menino, você não tem como se comunicar com a polícia? Aí ele se... Um mandou a mensagem, o outro chamou e a polícia imediatamente chegou. Mas a polícia quando chegou, já havia uns 20 minutos que eles estavam lá por cima. Aí do que a polícia lá fora deu sinal que chegou e tudo, foi entrando quatro policiais, mas que foram chegando bem mais. Aí subiram, mas não tinha mais ninguém. Já tinham ido embora. Aí foi quando eu subi, também lá em cima eles não estragaram nada. Abriram lá um baúzinho, tinha uns papéis, tiraram, jogaram no chão, mas não estragaram nada. Não bateram em nenhum de nós, não disse palavrões. Só atrás de dinheiro. Sim, agora o que levou? Levou 14 peças entre ouro e prata. O senhor tem aproximadamente o valor disso tudo? Segundo me falaram, é uns 15 mil, porque veja, levou o meu relógio, que eu tinha 15 anos, meu relógio realmente era um relógio especial, relógio de ouro puro, a braceleta era até artesanal, só duas pessoas em Caicó que possuía, aqui em Caicó. E o relógio é na base de uns, eu estou dizendo porque me falaram, na base de uns 5 mil o relógio. As três pulseiras de ouro que estavam no cofre, estão na base de 7 mil, entendeu? As três pulseiras na base de 7 mil. E os correntões de prata pura, com os crucifixos respectivos. Também a corrente do pescoço de Pedrinho. E o anel, o anel com certeza mil reais, eu paguei mil reais pelo anel. Então, ao todo, as peças na base de uns 15 mil, ao todo. Sim, então aí o comandante chegou lá em cima também e tal, e aí muitos telefonei, mas, bem, aí, bom, aí agora é o resto. Mas o caso foi esse, foram embora e pronto, e eu estou ciente de que não se recupera nada. E mesmo com todo o trabalho afinco da polícia. E também eu não tenho nenhuma raiva deles, porque a situação é o país, né? O nosso país é que não dá segurança, mas, enfim, eles são os coitados que têm uma vida incomparávelmente pior do que a nossa. Aí desacatam um e outro, e outro, e outro, assim, dessa maneira, mas eu não tenho nada com ele. Se meu relógio aparecesse, e meu correntão viesse, porque foi do meu avô, então eu dizia, o resto vocês podem levar. Vão se divertir. Todos estávamos de cara limpa, aparentava-se jovem? Jovens, todos são pessoas de média e estatura, baixo, tendência para baixo, gente de estatura baixa, e não são nem brancos nem pretos, e não estavam também nervosos, estavam só, e requietam, pedindo dinheiro. E pronto, até metade do assalto eu pensava que era uma brincadeira, pensava que aqueles revólveres eram de menino, de brinquedo. Um me apontou assim, um pouco mais próximo ao revólver para a minha cabeça, eu pensei que era de brinquedo, não liguei muito, e tal, e pronto, a coisa foi essa. Padre, o que muda agora? Quer dizer, o senhor deve mudar alguma coisa na sua casa? Há uma informação que o senhor deverá colocar uma pessoa como segurança? Há algo nesse sentido já, padre? Olha, já há, o meu vizinho colocou, já tinha colocado recentemente umas câmaras, umas câmaras, e minha casa é uma fortaleza, minha casa é cheia de portão de ferro, de grade, de cadeado, eu não vou fazer nada. Se eles quiserem me levar, me levam no dia que quiser levar, eu não vou fazer nada. Quando for entrar em casa, de noite eu olharei para um canto e para outro, eu não vou fazer nada. Olha, eu rezo, Deus e os anjos e os santos, tome conta, eu não vou fazer coisa nenhuma. Muito bem, muito obrigado, padre Antenor, salve de saúde para o senhor. Infelizmente está aí mais uma vítima da ação da violência, com imagens de Geraldo Oliveira, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.